Chegamos em 2024, estamos de volta com os nossos vídeos aqui no canal, os vídeos longos, os shorts ainda estavam rolando, e hoje eu vou começar o ano de 2024 falando das 7 séries que eu tô mais ansioso pra assistir nesse ano. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora voltar com os nossos vídeos longos aqui pro canal, com uma listinha, um top 7 de séries ou temporadas que chegam em 2024 na ordem que eu tô mais ansioso pra assistir. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e deem uma olhadinha nos outros vídeos, nas outras playlists por aqui. Bom, primeiro, começando com a série do Pinguim. Estou ansioso pra voltar ao universo de The Batman e gostei muito, muito, muito do Pinguim do Colin Farrell. Essa série vai ser lançada este ano, mas ainda não tem uma previsão exata de lançamento e ela vai se passar entre The Batman 1 e 2, mostrando a ascensão do Pinguim no crime de Gotham. E em sexto lugar, nós temos Fallout. Fallout é uma das novas produções live action aí da Amazon. Ela tá investindo bastante, a gente viu um painel enorme na CCXP sobre Fallout, que foi onde foi divulgado o primeiro trailer. Falaram que vão usar muito mais efeito prático do que CGI e tudo mais. E deu uma empolgada boa ali com aquele painel, o trailer que a gente viu e a pegada da série, ainda mais pra quem já conhece o universo do jogo. Diferente da série do Pinguim, Fallout já tem uma data de lançamento pro dia 12 de abril deste ano. Em quinto lugar, The Acolyte. Uma série do universo Star Wars que vai se passar muito tempo antes do episódio 1, que é a coisa mais antiga que a gente tem, cronologicamente falando, até hoje. Essa série vai acompanhar um acólito, uma acólita, que é um aprendiz Sith. E vai ter muito Jedi, muito usuário da força. E o elenco tá fantástico. Nós temos, por exemplo, a Daphne King, que fez a Lyra em His Dark Materials e que fez também a X-23 em Logan. Ela provavelmente vai ser do lado luminoso da força. E nós temos aqui os focos principais, que são os usuários do lado sombrio da força. Teremos o Lee Joon-Jai, que é de Round 6. Então o cara tá chegando aqui em Hollywood pra uma grande produção de Star Wars. Provavelmente ele vai ser também um vilão. E a estrela da série é a Amandla Steinberg, que vai ser essa acólita, né? Vai ser essa aprendiz do lado sombrio, uma aprendiz Sith. A série ainda tem a Carrie-Anne Moss, que é a Trinity de Matrix, como uma Jedi. O negócio vai ser fantástico. Já alertaram aí pras cenas de ação que vão ser incríveis. E pra quantidade de usuários da força e sábio de luz que nós teremos nesta produção. A gente sabe que o Star Wars é mais do que isso, mas quando tem também, ninguém reclama. Dá pra gente perceber isso depois de ter visto a soca, porque foi um negócio fantástico ali. Algumas cenas sensacionais de uma das séries mais comentadas do universo Star Wars até hoje. Seguindo a lista, nós temos Avatar, o último mestre do ar. O live action da Netflix, que vai adaptar a animação de Avatar, né? A lenda de Aang. E assim, as imagens, as fotos, elas estão fantásticas. O que a Netflix fez com o One Piece e também com o Yu Hakusho. E o Yu Hakusho tem alguns problemas com o ritmo da série, mas no geral assim eu gostei. E isso me hypou demais pra outras adaptações que a Netflix tá fazendo e Avatar é uma delas, né? A Cólito também não tem data de lançamento ainda confirmada, tá gente? Mas Avatar, o último mestre do ar, já tem e chega no dia 22 de fevereiro ao catálogo da Netflix. Eu tô muito hypado, vai ser diferente do filme com certeza. Só da gente olhar os visuais e as imagens já dá pra ter uma noção. E por isso ela fica aqui em quarto lugar na minha lista. Em terceiro lugar nós temos a segunda temporada de Arkane, que vai chegar só em novembro desse ano. Mas a gente já esperou muito tempo, uma animação fantástica que dispensa apresentações. Uma animação que cada quadro é uma obra de arte, é fantástico e por isso leva tanto tempo assim. E tirando esse lado técnico que é sensacional, talvez a melhor animação de todas nesses termos, Arkane ainda tem uma história fantástica. Apresenta e desenvolve mais o lore dos personagens de League of Legends de um jeito único, original ali. E realmente entra no top 3 acertos históricos da Netflix até hoje, na minha opinião. E por isso eu tô muito, muito, muito hypado pra essa segunda temporada. Inclusive já teve um teaserzinho aí, alertando pra uma teoria, né? Aumentando a possibilidade de uma teoria do Warwick com o Vendor estar correto. A gente já falou disso nesses shorts que tá linkadinho aqui em cima. Depois assistam porque essa temporada promete muito. Em segundo lugar, medalha de prata, nós temos a quarta temporada de The Boys. Porque The Boys sempre é um grande evento da Amazon. Ainda não tem previsão de lançamento, mas chega esse ano. E eu ainda tô mais hypado depois de tudo o que eu vi no final de Gen V. O final de Gen V conversa diretamente com o começo dessa quarta temporada de The Boys. E eu estou extremamente ansioso pra isso. E na CCXP nós tivemos um trailer mostrando o Jeffrey Dean Morgan na série. O que faz o Negan em The Walking Dead. Ele está chegando para provavelmente se juntar aos The Boys. Ao time de Billy Butcher. O hype pra The Boys sempre é alto quando você coloca um nome igual o Jeffrey Dean Morgan na série. O negócio aumenta mais, tá ligado? Então por isso que ela fica com a medalha de prata e a medalha de ouro, vocês já devem saber. É House of the Dragon, a casa do dragão. Porque é uma das produções que o canal mais tem vídeo aqui. O universo de Gelo e Fogo, sem dúvida. É o universo fantástico que mais tem vídeo aqui neste canal. Eu amo desde os livros até essas produções audiovisuais. E eu estou extremamente hypado. E preparado pra passar meu paninho pra reineir ali. Depois de todas as atrocidades que ela vai cometer nessa temporada. Quem já leu o livro sabe de algumas coisas que vão rolar. Quem não leu ainda não. E ainda tem toda aquela parada que eu sempre falo. Que os livros contam boatos, rumores do ponto de vista de personagens. Então a série chega pra mostrar o que realmente aconteceu. E isso aumenta ainda mais a minha expectativa para surpresas. Sim, podemos nos surpreender com uma obra adaptando um livro. Principalmente quando é o livro do Martin. A gente já viu isso na primeira temporada com várias reviravoltas. Que os livros indicam uma coisa. E a gente vê que aconteceu algo um pouquinho diferente. Há já visto também o que aconteceu com o Leanor, por exemplo. Então eu estou muito hypado. Porque eu amo o universo de Game of Thrones. Estou amando House of the Dragon. Comparando as primeiras temporadas de cada uma. Eu vejo que House of the Dragon tem muito potencial. Eu não consigo dizer que a primeira temporada de House of the Dragon é melhor que Game of Thrones. Mas é algo muito próximo. É maior, né? Em escala, em investimento que a HBO está dando. Também tem um monte de dragão lá. E ainda teremos batalhas insanas com dragões nessa temporada. E por conta de tudo isso. Do meu amor e minha identificação com esse universo. Por conta do trailer que a gente viu também na CCXP. Por conta de tudo que a gente imagina que vai acontecer. Comparando ali com a cronologia dos livros. O hype é insano. É absurdo. E essa série deve chegar a HBO no meio desse ano. Lá pra junho. Por quê? Porque ela seria lançada mais pro final. Mas como a greve não impactou House of the Dragon. Ela passou na frente de produções que foram pausadas pela greve. Como por exemplo Euphoria ou The White Lotus. Então ela vai chegar um pouquinho antes do que era previsto antes da greve. Pode chegar até em maio. Eu acho que vai chegar lá pra junho, julho. Mas pode ser que chegue um pouquinho antes. Essa é a nossa lista. A minha lista de top 7 séries que eu tô mais ansioso pra ver esse ano. Espero que vocês comentem as suas opiniões. Pelo menos um top 3 aí pra eu saber também do hype de vocês. Pra onde tá indo. Se inscrevam no canal e fiquem de olho. Ainda vai sair vídeo essa semana falando de todas as produções que a Marvel vai lançar esse ano. Entre animações, filmes e séries. Também meu top 7 de filmes pra esse ano. E outras produções e teorias envolvendo o mundo de One Piece, Marvel e tudo que vocês já estão sempre acostumados a ver nesse canal. Eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo até aqui. Feliz 2024. Vamos porque esse ano a oficina promete ainda mais. É isso pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.